Agora vamos falar de CPI. Vai ter o depoimento do Eduardo Pazuello, mas a Advocacia-Geral da União entrou com habeas corpus preventivo para que o Pazuello possa ficar em silêncio. Eu quero saber a opinião de vocês sobre esse tema. Amanda. Olha, eu acho que há dois aspectos aí, Paulo. O moral e o legal jurídico. Primeiro, seu ponto de vista moral, obviamente que seria aconselhável e até obrigatório que o Pazuello compareça, sim, à CPI e responda as perguntas, muitas delas necessárias, não só dos senadores, mas do povo brasileiro. Aliás, os senadores, querendo ou não, representam o povo brasileiro, as suas várias vertentes e colorações políticas, crenças, e também expõe ali suas dúvidas. Então, do ponto de vista moral, Pazuello deveria comparecer, sim, para responder a perguntas como, por exemplo, por que o Brasil demorou tanto para comprar as vacinas, por que não comprou as da Pfizer, por que não comprou outras, por que não distribuiu o kit de intubação, por que demorou tanto para responder à crise de oxigênio em Manaus, por que sempre defendeu o tratamento precoce sem comprovação científica. Enfim, são inúmeras perguntas que o Pazuello tem o dever, até como ministro mais longevo da saúde durante a pandemia, de responder à CPI e mais amplamente à sociedade brasileira. Agora, do ponto de vista jurídico, ele tem o direito de entrar com pedido de habeas corpus, é muito possível e até provável que ele seja atendido pelo ministro Lewandowski do Supremo Tribunal Federal, até porque afarta os precedentes e afarta a jurisprudência nesse sentido de conceder o habeas corpus, não importa se a pessoa é suspeita ou investigada numa CPI, mas que ela possa comparecer à CPI e não responder a perguntas que ela julgue, que possa produzir provas contra si mesmo. Porque na prática, embora, até conversando com juristas, por exemplo, o Rubens Glezer, DFG, direito, me colocou o seguinte, eu ficaria muito surpreso se o ministro Lewandowski não concedesse esse habeas corpus ao Pazuello, justamente por causa dessa jurisprudência firme, tanto no STJ como no STF. Por outro lado, outros juristas me colocaram que o STF tem agido muitas vezes como uma caixa de surpresas, principalmente nesse contexto de confusão política, e não é segredo para todo mundo que o ministro Lewandowski não se alinha exatamente com bolsonaristas. Por outro lado, outros juristas colocam também que na prática, embora ele esteja sendo convidado Pazuello oficialmente como testemunha, na prática ele é ali um acusado, o principal acusado dessa CPI, então, portanto, o que deve prevalecer é o devido processo legal e o direito do acusado, como em qualquer país civilizado, de não produzir prova contra si mesmo. Agora, tem também o Tribunal da Opinião Pública, o Pazuello vai comparecer à CPI com o habeas corpus ou não, ficando em silêncio ou não, a estratégia dos senadores, eu conversei com alguns membros da CPI hoje, os da oposição principalmente, vão fazer aquela enxurrada, aquela avalanche de perguntas para o Pazuello, as que ele decide não responder, ficará aquele silêncio constrangedor e ensurdecedor e pode ele ali assinar mesmo a sua confissão de culpa. Afinal de contas, por que Pazuello prefere o silêncio? A quem ele quer defender? Ele mesmo? Ou o chefe, presidente Bolsonaro, a quem ele já diz que deve obediência? Então, pode ser ali a sua assinatura da confissão de culpa. E aí, um dos senadores me disse que a estratégia é o seguinte, se ele comparecer e ficar calado em algum momento, cabe justamente a quem estiver perguntando, fazer questões que deixem claro aquilo que ele quer esconder.